Fala aí rapaziada, pra você que quer ganhar dinheiro com o aplicativo É sim, você vai ganhar dinheiro usando apenas o seu celular e o seu tempo É muito fácil, é só baixar o Kawai Quando vocês entrarem no aplicativo Vai tá sim, mas primeiro vai pedir pra você colocar um e-mail Ou então o número de telefone pra você cadastrar Não precisa colocar CPF nem nada dessas baboseiras E aqui, vocês vão entrar aqui Onde tem essa moeda aqui No lado superior esquerdo Você vai clicar aqui Aí vai ter aqui, como vocês estão vendo R$9,28 e R$14.000 Kawai Gold Esses Kawai Gold, você clica aqui nele Aí você vai ver aqui galera Resgatar Mas pra você tá podendo resgatar essas moedas R$14.000 é R$1,41 Como vocês podem ver aqui Eu já tenho R$8,29 Mas aqui galera Pra vocês ganharem essas moedas Vocês vão tá vindo aqui Copia esse código aqui Esse código de convite Aí vocês vão descer aqui Tem assista a vídeos e ganhe Kawaai Gold Vocês vão tá ganhando moedas também Para converter em real E daí você fazer o procedimento de pagamento galera Aqui vocês vão tá ganhando recompensa diária também Eu já tenho três dias no aplicativo Eu já ganhei algumas recompensas aqui em moedas E aqui você tem aqui Digite o código de convite para ganhar R$1 Como assim R$1? R$1 que durante a semana vai virando R$12 Tem apenas três dias Eu já tenho R$9 com esse aplicativo É muito fácil É só você tá assistindo o vídeo Aí você vai vir aqui Clica aqui e vai colocar Que eu já cumpri Já coloquei um código de alguém Que me indicou o aplicativo Pra você tá ganhando galera Só fica aqui Assistindo Se você não gostar do vídeo Você não curte Se você gostar do vídeo Você curte E é só isso Não se esquece Eu vou deixar o meu código de indicação Na descrição E no primeiro comentário fixado também desse vídeo Compartilha bastante Se você quiser também Que eu traga aí A forma de pagamento dele Que obviamente eu vou trazer mais pra frente Deixar muito like Compartilha bastante E não se esquece Se for novo no aplicativo Usa o meu código aí Que você vai tá ganhando Logo de cara R$1 E vai isso E R$1 vai virar R$12 Já se inscreve no canal galera Se você quiser mais vídeos de aplicativo Como esse aí Que dá dinheiro E realmente tá pagando mesmo Porque eu já fiz uma transferência aqui Por PIX Vou colocar aqui pra vocês verem Fiz uma transferência por PIX Já Cadê Aqui Vamos ver Aqui Cadê Saca Pendente Aqui Eu fiz essa transferência por PIX Tá pendente Mas aqui Eu já resgatei Cadê Apareceu uma aqui Que eu resgatei Eu acho que é Kawaii Gold Pronto Eu já resgatei Sem querer Eu resgatei R$1,50 No primeiro dia Que eu nem deveria ter resgatado Mas galera O vídeo foi esse Vou ficando por aqui Já se inscreve no canal Deixa muito like aí E usa o código de convite Pra você tá ganhando Valeu Falou